Olha os fãs do Fortnite, olha aqui. A opinião de quem não sabe o que é o Fortnite e não sabe como contrariar as construções. Este gajo é o expert do Fortnite. É o gajo que bate punhetas quando ganha os jogos. Chega, chega. Exatamente, Zé Pedro. Isto não faz sentido nenhum. Eu posso argumentar que o CSGO não vale nada para o disputo. Dizendo que a comunidade é bastante tóxica, bastante cheaters, a comunidade é a tua, Zé Pedro. A comunidade do CSGO é a tua friends list. Friends list, friends, quer dizer amigos. Estás a perceber? Se tu não tens amigos, queixas-te da comunidade. Se tens amigos, não te queixas de nada. É como aos gajos que se queixam do bullying. E porquê que eu nunca levei bullying? Pá, porque um gajo protege uns aos outros, não é? Tínhamos amigos, meu. Não era fácil dares bullying a um, davas com 20, ou 30, ou 40. Bastantes cheaters. Comparado com o Fortnite. Olha, puto, tenho dúvidas, mano. Porque o Fortnite é só gajos a voar e o caralho. Ok? Não estou a dizer voar. Ah, não sabes o que é que é o rocket launcher? O launcher? O launcher, oh caralho. Não. Gajos a correr com o dobro da velocidade. Gajos com o leque no Fortnite. Há aos pontapés. O gameplay é muito repetitivo. Não há jogo nenhum de Fortnite que não acabe com gajos dentro das torres, mano. What the fuck? Como é que o gameplay é repetitivo no CS quando tu estás a jogar um jogo que, nos últimos, a partir do momento em que estão 10 pessoas, é só gajos dentro de torres? Não há jogo nenhum de Fortnite. Ainda hoje estava no 9gag, uma puta de um meme, que era uma torre com os olhinhos lá em cima, a dizer, every Fortnite game. True. Skins caras. Ok. Tudo bem. Também tem skins baratas que são giras. E são caras para a tua carteira. Vai trabalhar. E se faz de mim uma pessoa de 10 anos? Não, puto. Mas eu tenho a minha opinião como um homem de 35 anos. E se faz de mim uma pessoa de 25? Não. Tenho 35. E se faz da minha opinião pouco legítima? Não. Faz da minha opinião legítima. Pela mesma linha de pensamento do Zorlac, também é um puto de 10 anos. Espetacular. Este gajo, Zé Pedro, é fixo porquê? Porque há gajos no YouTube que são troles. E um gajo não deve dar feed nos troles. Mas este gajo é interessante. Este gajo é interessante porquê? Porque este gajo não é troll. Este gajo... Vocês pensem nisto. 99% das pessoas que são burras não sabem que são burras. Agora leiam esta merda. Quero lá saber se falaste para mim ou não. Como podes dizer que ele é um puto de 10 anos apenas por aquele comentário? Isso não faz nenhum sentido. Eu posso assumir que és um puto de 10 anos também. Visto que meço uma frase por isto. Que é o... Este símbolo que está aqui é tipo... É o smile dos espanhóis. É já, 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 cá, cá, cá e aquele símbolo. Whatever. É tipo o smile dos espanhóis. Estão vendo como a gente costuma fazer um smile? Dois pontos e um parênteses. Para um jogador de CS, aquilo é o Joder. O Roder. Tu percebeste o que acabaste de dizer? Sou um puto de 10 anos porque comecei a frase por não sei o quê. Eu digo que ele tem 10 anos por causa disto. A opinião de quem não sabe o que é o Fortnite e não sabe como controlar as construções. Percebeste, princesa? Foda-se. Nem vale a pena falar com ignorantes como tu. Alguém percebe isto? Acabaram-se os argumentos. Tu nem deste nenhum argumento. Tenho 25 anos e não sou nenhum fã boy. E não tenho a opinião. Tudo que o Zorlato diz é lei. Ele que aprende a jogar. Mas aprende a jogar para quê? Eu não quero aprender a jogar. O meu problema... Pedrinhos, pensa nisto. O meu problema a jogar Fortnite, ok, mano? É que aquilo não tem ranks, ok? E um gajo está a se marfar. Para um jogador de CS, no meu caso, se marfaria e faz confusão. Quem não tem nada contra o jogo, eu divido-me imenso com o jogo. E agora queres saber uma coisa engraçada, Pedrinhos? O mais certo é eu, em 3 dias, já jogar aquela merda melhor do que tu, mano. Mas na verdade é esta, puto. Porque há gajos que têm um talento natural para jogar online e o caralho. E eu tenho muita experiência, pá, e um gajo vai se safando por causa dessa merda. Aprendi a jogar Fortnite em 1 para 2. Uma coisa que se calhar tu não fizeste nem te passava pela cabeça. E eu faço isso, diariamente. Correto? Pior, ainda quando é que é. Porque ainda dropa as armas melhores para a mulher. Porque pronto, um gajo precisa de pinar. Diz o Sweet Nuggets, está a falar daquilo ao facto de não ter ranks. Qualquer gajo que choque decentemente consegue construir qualquer jogo. O jogo falta muita coisa, pois em X jogadores mais de metade conseguem ser naves. E ainda boa parte deles são se marfarias. É verdade, puto. Ele não está a dizer que o conceito não está nada de jeito. Está top. O jogo está muito giro. Ele critica o jogo porque tem muita falta de competitividade. Claro, porque sou um jogador de CS, puto. E um jogador de CS a ver se marfes faz-me confusão. Concordo com ele e qualquer pessoa. Tenho de concordar a certo ponto. Não, puto, não tenho de concordar. Sabe porquê, Sweet Tecmo? Porque nem toda a gente tem espírito competitivo. Há gajos que se pudessem ganhar medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. Correto? Só competir com pessoas que não tivessem paralisia. Tipo, ah, eu não sei o quê, vamos campeões de 100 metros. Tudo bem. Mas outras pessoas são todas paralíticas. Um gajo ganha a medalha de ouro e as pessoas ficavam todas contentes e iam para a Fátima Lopes morder as medalhas outra vez e igual. Percebes? Há pessoas que são contentes, que gostam de ganharem tudo. Há pessoas que ficam contentes porque estacionam o automóvel. Percebes, mano? Ou porque chegam a horas ao trabalho. Há pessoas que ficam contentes, mano. Tu tens mentalidade. Isso não é uma questão de mentalidade, pá. Há pessoas que quando dizem que são boas profissionais é porque chegam a horas e porque... Como é que é? São pontuais, não é? São pontuais e são assíduas. Mas, para mim, ser um bom trabalhador não tem nada a ver com putabilidade e com assiduidade, caralho. Um bom trabalhador é um gajo que trabalha como deve ser quando lá está. Acabou. Não é? Quantidade de filhas da puta que chegam às horas e que nunca faltam e depois não faz um caralho. Quantos? Quantos gajos? Quantos? Quantos? Quanta gente é que está a ver a stream? Quantos é que têm lá colegas no vosso trabalho que é assim? Chegam sempre a horas, nunca faltam. Não é? Por outro lado, estão lá 8 horas por dia e não fazem um caralho. Não é? Não fazem um caralho. É uma questão de mentalidade, pá. Ele disse que gostou do jogo, mas que era uma merda não ter rancos. Não precisam de ficar tão afetados que falam do caralho. João Silva, estamos juntos. Se não tem rancos, não há se marfarias. Zé Pedro. Zé Pedro. Zé é muito burro. Ok? Mano, e que isto não é um troll. Percebem? Isto não é um troll. Isto é pura e simplesmente só um gajo burro. Ok? Ok? Isto é um gajo burro, literalmente. Isto não é uma coisa. Isto não é um troll. Este gajo não está a trollar. Isto não é um filho de troll. Não, isto é um gajo burro como o caralho. Que não sabe que é burro, não é? Que não sabe que é burro. Porque o pessoal que sabe que é burro, como eu, eu quando era puto também tinha a noção. Foda-se, eu sou um bocado burro, sou estúpido. Eu não sei nada. E o cara é tão um gajo. O gajo faz. Estuda, lê, lê, aprende, correto? Para contrariar a ignorância. Este não sabe que é burro, que é o problema. Mas é um problema geral a toda a gente que é burro a partir de uma certa idade. Claro que há. Lol. Se estás a jogar contra gajo com menos horas, ou que não têm, e o tempo que já tens é Smurf. Bem, sweet techno. Hã? Espetáculo. Não precisa de não haver ranks para haver Smurfs jovem. Por exemplo, no COD, se um gajo já ter os prestígios todos e ter jogado CODs antigos, vai jogar com um gajo que tem o jogo há uma semana, ou jogam há uma semana, já é um Smurf, por exemplo. Obviamente. Pois é um gajo que não sabe as mecânicas, já sabe procurar spots como é vantagem, 1-1-1-1-1, etc. E o normal será, mesmo que o COD seja um COD novo, o jogador que já vem com experiência anterior, fugir para um rank superior e depois dá tempo para o outro ir acompanhando, não é? Pronto. Portanto, não é por não haver rank que não há Smurf. Zé Pedro, isso é a típica desculpa. Ah, ele tem mais horas, ora foda-se, treina e fica melhor. Toda a gente sabe qual é que é a resposta, não é? Zé Pedro, ô burro de merda, não achas que era melhor quem tem horas jogar contra quem tem horas e quem é novo no jogo jogar contra outros novatos? Ô meu monte de merda, a vida é assim. Portanto, o Fortnite é um bom jogo em termos competitivos porque a vida é assim. fazão, estás aí? Tebas, explica-me este comentário. Ô meu monte de merda. Mas é que ele insulta porque a vida é assim. Cresce, mas é. Que grande Zé Pedro, puto. Zé Pedro. Estamos mesmo em altas dúvidas. Que grande atrasado mental. A vida é assim onde? Mas tu com seis anos vais para o décimo segundo ano? Onde é que a vida é assim? Explica-me. Tu é que és tão burro, caralho, que quando te metem os objetivos à frente, tu sentes que é difícil para ti porque és burro. Ok? Ninguém pede a uma criança de dez anos que vá para a faculdade. Ninguém pede a um gajo no primeiro ano da faculdade que faça uma tese de mestrado. Ninguém pede a um gajo com tese de mestrado que tenha experiência profissional. Percebes? Tu sentes essa dificuldade, Zé Pedro, na tua vida? Porque tu és burro como o caralho. Percebes? Ok, mano. Aqui o que está em questão, ok? São os gajos com três mil horas de Fortnite num jogo que saiu há quinze dias, entre aspas, como é óbvio, que estarem a bater numa sim que está a crescer agora, correto? E vivem de espetacularidade QEB contra gajos que não têm a mãos, mano. Percebes, Zé Pedro? Por isso é que eu não gosto dos streamers de Fortnite. Não é que o jogo não seja espetacular. Não é que eu não me divirto com o jogo. Adoro jogar. Ainda para mais jogo com a minha mulher. Adoro. Divirto-me bem. Curto-me bem. Vou jogar com o Tebas um dia, ok? Mas há limites, Zé Pedro. Ok, mano? Correto? E aqui isto chega ao cúmulo de gajos dizerem que são os melhores jogadores do mundo, por causa de estatísticas de quem é que bate melhor em nubes. Porque as estatísticas são essas. Um gajo que é, se aquela merda é tudo ao molho, tudo ao molho, basicamente é o melhor jogador de Fortnite do ponto de vista estatístico, é o gajo melhor a dar tryhard contra nubes. E o gajo mais entretém, em termos de tweets de Fortnite, é o gajo que faz mais espetacularidade e mais piruetas e rachos de costas em caso de CS contra nubes. Zé Pedro, esta é a verdade, meu boto. E tu tens de compreender a opinião dos outros, mano. Ok, mano? É óbvio que tu és burro, mano. E pá, nem toda a gente pode ser inteligente, mano. Ok? Pá, é ridículo. Zé Pedro, estão fixos esses argumentos. O jogo não tem rank porque a vida é assim. Isso, epá, ganhos vou a silva. Isso há em todos os jogos. Estão a existir no Fortnite porque ainda por cima um jogo sem ranks e sem nenhuma sinta competitiva. Mas enfim. As pessoas só querem cenas fáceis, querem ser os maiores e o caralho. Se calhar esses tais Smurfs não passam apenas de uma desculpa por causa de vocês serem muito maus. Mano, quem quer coisas fáceis e tem pica com coisas fáceis são os gajos com 3.000 horas de Fortnite que jogam diariamente com 90% de pessoas que têm menos horas do que eles. Percebes, Zé Pedro? Foda-se, Zé Pedro. Você é muito burro, mano. Ok? Isto é isto, mano. É isto, meu. Hã? É ridículo, mano. É ridículo, pá. É uma camada de atrasados mentais. Pronto. Eu vou arranjar gente para jogar. Vocês nem me deixam ir para o DM, pá. Não, vou fazer mais um DM. E...